O comércio e o consumo de carnes no país é garantido pelo selo de inspeção federal, o CIFI, que é emitido pelo Ministério da Agricultura. Para dar mais segurança e qualidade ao produto, o sistema quer unificar os padrões de fiscalização. O selo do Serviço de Inspeção Federal, o CIFI, é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele serve para indicar a qualidade da carne consumida no país. A finalidade do CIFI é atestar que a carne tem origem e foi abatida seguindo todas as normas sanitárias. Cumpre um papel de autorizar o funcionamento de empresas de produtos de origem animal, mantém um escritório praticamente dentro de cada empresa, com uma equipe de veterinários e especialistas para inspecionar o produto, avaliar os seus processos e certificar esses produtos. Dados do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal revelam que existem 278 frigoríficos credenciados no país. No ano passado, foram analisadas mais de 75 mil amostras de produtos de origem animal e 94% apresentaram conformidade com os padrões legais vigentes. O selo do CIFI para atestar a qualidade da carne não é o único. Existem os selos de registros estaduais e municipais que comprovam a qualidade da carne disponível para o consumidor no comércio. No Distrito Federal, por exemplo, são 22 núcleos de inspeção. A carne sem esse registro é uma carne clandestina de apreensão imediata. O governo pretende unificar os padrões de fiscalização com a criação do Sistema Brasileiro de Inspeção, o SISB. A intenção é melhorar os serviços estaduais e intensificar o combate à venda de carne clandestina. E como evitar comprar um produto clandestino? A principal dica é prestar atenção na procedência da carne, verificar se o local está devidamente limpo e se a carne está refrigerada de maneira correta. Ficar de olho na coloração e na textura da carne também é importante. Um produto contaminado traz sérios prejuízos à saúde, que vão desde diarreias a infecções ou intoxicações alimentares, podendo causar a morte. Caso seja detectada alguma irregularidade no produto, a primeira providência é ligar para o serviço de atendimento ao consumidor. A primeira barreira de reclamação tem que ser na cidade dele, no bairro em que ele está, para a unidade de vigilância. Ela é uma peça muito importante para garantir produtos seguros, produtos com origem. Além disso, existem as ouvidorias nos municípios, nos governos estaduais e no próprio governo federal, no Ministério da Agricultura. Nós temos uma ouvidoria que recebe denúncias. É, e para denunciar a venda e a comercialização ilegal de carne, basta registrar a denúncia no site do Ministério da Agricultura, clicando no link ouvidoria.